Eae o Edson Funk, manda o som! No Mandela, no escadão, as piranha fiquem em choque Tão tudo rebolando na ponta da glock Tem choque, tem choque, tem choque, tem choque Faz a paz a posição, rebola na ponta da glock Tem choque, tem choque, tem choque, tem choque Faz a paz a posição, rebola na ponta da glock Desceu no bico do fuzil, rebolou na ponta do revólver Desceu no bico do fuzil, rebolou na ponta do revólver Foi na 762, quicou na ponta da glock Quicou na ponta da glock Quicou na ponta da glock Desceu na ponta da glock Sentou na ponta da glock O balinho do escadão Desceu na ponta da glock Sentou na ponta da glock O balinho do escadão Piranha você pode Esse é o DJ Pro 7 Mais conhecido como a Cris no Brasil Porra! No Mandela no escadão As piranha fica em choque Tão tudo rebolando Na ponta da glock Tem choque, tem choque, tem choque, tem choque Faz a paz a posição, rebola na ponta da glock Tem choque, tem choque, tem choque, tem choque Faz a paz a posição, rebola na ponta da glock Desceu no bico do fuzil, rebolou na ponta do revólver Desceu no bico do fuzil, rebolou na ponta do revólver Foi na 762 e quicou na ponta da glock Quicou na ponta da glock Quicou na ponta da glock Desceu na ponta da glock Sentou na ponta da glock O balinho do escadão Desceu na ponta da glock Sentou na ponta da glock O balinho do escadão Piranha você pode Esse é o DJ Pro 7 Mais conhecido como atriz no Brasil Porra!